Autarcas do Conselho homenageiam Armindo Costa. Os presidentes de Junta do Conselho prestaram uma homenagem a Armindo Costa num jantar na freguesia de calendário. Recorde-se que em setembro, Armindo Costa deixará a presidência da Câmara Municipal de Famalicão depois de 12 anos à frente dos destinos do Conselho. O mentor desta iniciativa, Jorge Silva Autarca de Esmeriz, explicou que esta homenagem teve como objetivo agradecer o trabalho de Armindo Costa ao longo destes três mandatos. A razão pela qual esta homenagem é feita prende-se exclusivamente com os 12 anos da sua gestão. E só por isso o Conselho deve exatamente esta homenagem, que é uma homenagem muito singela. Eu diria que o presidente, para ser justiçado naquilo que disponibilizou, naquilo que construiu, naquilo que fez em prol do Conselho de Famalicão, ele deveria ter 140 mil pessoas homenageiam. E isto porque não é possível. E como tal, enquanto porta-voz que somos das nossas populações, os presentes de junta, de forma unânime, querem fazer-lhe esta homenagem, querem lhe dizer-lhe obrigado. Prestes a terminar o seu terceiro mandato à frente dos destinos da autarquia, Armindo Costa agradeceu esta homenagem e sublinhou o empenho de todos. Todo o desenvolvimento que se verificou em Famalicão, todos os avanços que aqui se verificaram, na área da solidariedade social, na área da educação, na área da juventude, desporto, obras municipais, ambiente, tudo o que aconteceu em Famalicão, eu sou responsável. Mas eu sozinho fazia zero. Portanto, esta obra de 12 anos deve-se ao Armindo Costa, como chefe de equipe, líder de uma grande equipe, deve-se a todos os vereadores que trabalharam comigo ao longo deste tempo, deve-se aos assessores que trabalharam comigo ao longo deste tempo e deve-se a todos os presentes junta das 49 freguesias que ao longo deste tempo trabalharam comigo. Armindo Costa acredita que o Conselho ficou a ganhar com a sua dedicação. Ao longo destes 12 anos eu criei muitas amizades e, como sabem, eu abandonei um bocado a minha atividade profissional, abandonei um bocado a família e estou convencido que Famalicão lucrou. Eu estou plenamente convencido que a minha eleição para a Câmara em 2001 foi uma coisa boa que aconteceu em Famalicão. Mas também tenho consciência que a minha eleição em 2001 para a Câmara foi uma coisa má para a minha família, mas sobretudo para a minha mulher. A minha mulher ainda hoje não gosta que eu seja Presidente da Câmara, nem é um mês de me ir embora, me deixe em paz. Prestes a terminar o seu terceiro mandato à frente da Câmara Municipal de Famalicão, Armindo Costa foi homenageado pelos autarcas do Conselho.